Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Izendi e esse é mais um vídeo novo do canal MatheusDV E olha só, todos nós sabemos que a crítica é algo importante Porque ela muda o jeito ou até a sua opinião que você vê os filmes Ou seja, a crítica é bem importante pra saber se um filme vai ser bom ou vai ser uma bosta Mas, apesar de ter várias animações bostas e que mereciam ter críticas péssimas Velho, existem várias animações que o público realmente adorou Mas que não tiveram nenhuma crítica tão boa E é por isso que hoje, velho, a gente vai trazer esse vídeo aqui 10 animações que a crítica odiou, mas as pessoas adoram Então, antes de começar o nosso vídeo de hoje, já deixa o seu like aí pra garantir É de graça Em décimo lugar, a franquia Carros, da Pixar Ok, a gente sabe que a crítica de Carros 2 foi realmente muito ruim E esse filme não é tão bom mesmo Então, por isso eu vou focar no Carros 1 e Carros 3 Então, vamos deixar uma coisa bem sincera Por que eu coloquei essa franquia na lista? Que é o seguinte O Roll Tentormentos fez uma classificação de Do pior ao melhor do entre os filmes da Pixar E você sabe qual é os 3 piores filmes? Correto A trilogia de Carros Ih, rapaz É sério, eu acho que Carros 1 e Carros 3 são muito mais melhores do que os outros filmes da Pixar Como Toy Story, Divertidamente, Procurando Nemo, Monstros S.A. e outros O primeiro filme de Carros, lá de 2006, eu gostei bastante demais É, eu sempre achei o filme divertido, muito bom Com uma boa história, com um bom roteiro E sem contar que ele foi um dos filmes que mais me amacou a minha infância Quando eu era um bebê Enfim, o filme teve uma aprovação de 75% de aprovação Que obviamente, né, não é uma nota tão péssima assim Mas, considerando que outros filmes da Pixar Teve 90% de aprovação ou 80% de aprovação Então 75% não é nada perto disso E já o terceiro filme, o Carros 3, na minha opinião É quase melhor do que o primeiro filme E esse filme foi feito só pra Pixar Se desculpar por o resultado de Carros 2 E eu também gostei demais desse filme também Ok, o filme teve uma aprovação de 69% de aprovação Que na minha opinião, merecia um pouquinho mais Mais até que aceitável E todo mundo da internet fala que os filmes do Andar com que a Carros São os piores filmes da Pixar E esse foi o motivo do porquê eu coloquei esses filmes na lista Só o segundo, realmente, não gostei muito Ah, pá, com isso, você vai adorar Hehehe Perturbar o Stratton é muito legal Isso é ridículo Tá, escuta, quando eu disser vai, a gente vai Mas não deixe o Frank te pegar, vai! Oh, peraí, quem é o Frank? E em 9º lugar, Madagascar É sério, você não o viu errado O Madagascar não teve uma boa nota no Rotten Tomatoes E apesar de ser um ótimo filme Ele só teve 54% de aprovação O consenso lá dos críticos falam que a história épica é totalmente problemática E ele tem alguns pontos que se o humor e as piadas fossem meio até pro público adulto E não pro público infantil Eu acho que para a minha nota, na minha opinião, merecia um 79% de aprovação Até porque ele é um dos filmes da DreamWorks mais conhecidos e amados Mas a crítica acabou sendo assim Mas lançou outros filmes lá do Madagascar como o 2, o 3 e a aprovação aumentou Então, o Madagascar 2 teve 64% de aprovação E o último, o Madagascar 3, 79% de aprovação É, eu acho o primeiro tão bom quanto o terceiro filme Mas eu também gosto de Madagascar 3 Ou seja, eu gosto muito da trilogia de Madagascar E também o spin-off lá dos filmes de Madagascar É sério, sou muito fã mesmo Você tá legal? Ah, é, eu tô legal Eu costumo cochilar quando eu faço ressonância Melman, isso aqui não é uma ressonância Tomografia? Não, não é tomografia, é uma transferência Transferência de zoológico Transferência de zoológico? Ah, não Não, 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 podem me transferir, eu tenho uma con... 8º lugar, A Era do Gelo Tá, tá, tá A gente sabe que o primeiro filme teve 77% de aprovação É, na nossa opinião merecia mais Até que tá de boa, aceitável E já A Era do Gelo lá, o Big Bang O último, o quinto filme teve 16% ou 18% de aprovação E eu não vou querer falar desse filme aí Ele merece ter essa classificação Sinto muito Então, os filmes que eu quero falar são A Era do Gelo 2, 3 e 4 É sério Todo mundo ama essas continuações, velho Todo mundo É, foram as únicas realmente boas na época E com certeza eu também gosto dessas continuações Ok, ok A Era do Gelo 2 teve 57% de aprovação Então, o consenso dos críticos é Parece que a Era do Gelo 2 Aparece na frente da narrativa E já A Era do Gelo 3 tem 46% de aprovação Por ser um filme com uma história simplesmente cansativa e monótona É, a história é bem cansativa de acordo com o consenso lá dos críticos E também o roteiro pode ser até que maluco Porque o terceiro filme tem dinossauros, né? É, algumas cenas podem ser cansativas Mas até que pra mim é até que é bom E já A Era do Gelo 4 tem 37% de aprovação Por reciclar várias ideias dos filmes anteriores É, até que eu não acho essas classificações tão justas Mas eu gosto dessas continuações É, a Era do Gelo 2 e 3 e 4 são realmente uma maravilha 2.003 2.004 Cid! O que está fazendo? Desce daí! Sem chance! Eu vou ser o primeiro a descer o tobogã E aí vocês vão ter que começar a me tratar com respeito Se pular, o único respeito que vai receber é o que se deve aos mortos Ah, Manny, ele não é tão idiota Em sétimo lugar, o bicho vai pegar Eu obviamente estou falando do primeiro filme E as continuações não teve nenhuma classificação Nenhuma nota pra esses filmes Porque eles foram direto pra DVD, pra home video Mas são horríveis Menos o segundo filme porque ele pode ser até que um pouquinho divertido Mas é só isso mesmo É, você pode assistir o segundo filme Mas não o terceiro e o quarto Porque o terceiro e o quarto são horríveis É sério, eu recomendo de jeito nenhum Mas se você já assistiu o terceiro e o quarto filme Pode comentar aqui embaixo Eu vou ficar preocupado com você O primeiro filme até que pode ser tão bom, bem legal Mas então ele não é um grande filme Mas ele pode ser legal É, ele pode ser legalzinho Ele pode ser legalzinho Ele pode, ele tem seu charme, entendeu? Mas ele não merecia ter 48% de aprovação Velho, esse filme é tão melhor do que os outros filmes da Sony Mention Se eu fosse o Rotten Tomatoes Eu daria pra ele um 70% de aprovação Claro, na minha opinião E também nesse ponto de tempo A gente nem precisa falar sobre os consensos dos críticos, né? Não, a gente sabe que eles falaram sobre o filme Ok, sim a classificação do primeiro filme Imagina como seria a classificação das continuações, hein? É, tá bom Em sexto lugar, O Caminho para Eldorado É, velho, um filme fantástico, bem divertido Bom animado e é bem divertido Um ótimo filme da Dreamworks Mas por causa disso O filme Caminho para Eldorado Teve 48% de aprovação E o consenso dos críticos falam Que esse filme tem uma história Claramente previsível e personagens finas Que fizeram um filme plano É, pode ser que a história pode ser previsível Para algumas pessoas Mas, velho, não é previsível para mim, velho É muito legal E os personagens como Túlio e Miguel São bem legais mesmo É, esse filme não merece ter essa nota Então, espero que esses críticos vão para o inferno E também essa avaliação de bosta Também vá para o inferno E encontrar com o capiroto Com o cramunhão Diabo É, velho, esse filme merece ter um 80% de aprovação E a Dreamworks acertou na mosca desse filme E o público concorda Em quinto lugar Hotel Transilvânia É, assim como o bicho vai pegar É simplesmente um bom filme Mas ele não merecia ter 44% de aprovação E já o consenso da dor dos críticos Me deu muita pena para mim Porque, cara, o filme é tudo bom Muito engraçado As piadas são muito engraçadas O contexto lá dos monstros Lá no Hotel Transilvânia São muito bons E eu daria para ele Um 72% de aprovação E na minha opinião Parece, a história do filme Parece ser um pouco interessante E bem engraçado E com certeza Uma animação cartunesca muito boa Já o Hotel Transilvânia 2 Tem 56% Que para mim foi ruim Mas aumentou Até que A honra mais É, até que Merecia mais Mas tudo bem É, mesmo não sendo Mesmo sendo a história do segundo filme Não tão interessante Mas até que é bem divertido E tem Mais engraçado do que o do primeiro filme Ah, e eu lembro de uma vez Que quando eu assisti o segundo filme Nos cinemas Quando eu era criança E eu gostei demais E já o terceiro filme O Hotel Transilvânia 3 Eu também gostei bastante Também Quanto a dos outros filmes E até que a aprovação aumentou Já tá com 62% de aprovação Mas o público não gostou Porque a animação Pô, a gente tá A animação cartunesca Ficou muito A animação cartunesca E que seja muito Bursado E também bem estranho É, eu escolho com o público, né Com essa bosta de público Porque sim É bom demais Bom, né Não tenho mais nada pra falar Shhh, só pode ficar aqui Se você se comportar Senhor, a família Ossinho Chegou para o check-in Sim, maravilha Eu estava esperando Ai, que graça Fecha a mão Seca Quarto lugar O Rei Leão 2 O Reino de Simba Ok, pode ser que não seja de diferente Mas como os críticos detonaram esse filme Eu coloquei O Rei Leão 2 O Reino de Simba Nessa lista Por ser uma das únicas Continuações de animação em 2D Da Disney Direto pra DVD Que é muito boa É, cara O Rei Leão 2 foi muito bom A Pequena Sereia 2 Teve um filme muito bom? Não O que mais? Aladdin O Retorno de Jafar E os 40 Ladrões Teve um filme muito bom? Muito menos E Mulan 2 Foi um filme tão bom? Sem chance, velho Mulan 2 não foi um bom filme Mas a gente confia no Rei Leão 2, velho Rei Leão 2 é muito legal É, apesar da animação do filme do Rei Leão Não ser tão boa Até que tá aceitável E tão bom pra mim Mas isso não adiantou muito pelos críticos Porque isso já foi suficiente Pra fazer o filme Por ter 62% de aprovação Que obviamente, né Também não é uma nota tão ruim Esse filme não chega perto do primeiro filme E também não é um filme perfeito E nem espetacular Mas ele é um filme perfeitinho E que funciona perfeitamente É claro E por incrível que pareça O Rei Leão 3 Com o Timão e o Pumba Teve 76% de aprovação Que eu achei uma classificação Um pouco justa Do que a do segundo filme Mas a desse filme Não A única coisa que falta É o remake O live action de 2019 Que teve 53% de aprovação Mas velho Todo mundo ama esse live action Inclusive eu É Claramente um dos meus filmes favoritos Da Disney Teve uma contenção Até que boa Zazu tem razão Não pode dar as costas Pra eles Sério? Por que? Não importa Pode ir passear Em terceiro lugar Space Jam O jogo do século É Eu nunca ouvi falar desse filme Quando eu era criança Mas Eu gosto bastante desse filme Porque esse filme mistura Com animação Com live action E ele pode trazer Muita nostalgia Pra quem tá assistindo esse vídeo Ou seja Ele mistura Os Looney Tunes Com o Michael B. Jordan Um ex-jogador De peste de basquete É cara Eu gosto bastante Dos Looney Tunes Mas esse filme Fez eu gostar mais Dos Looney Tunes Ou será que esse Que é só dos desenhos Hein? Não sei Então se esse filme Foi legal pra você Cara Pros críticos dele Nele Não apareceu Esse filme Teve 43% De aprovação É? Acho que esses críticos Não gostam De diversão mesmo E pra ficar Ainda mais melhor A Warner Animation Group Vai fazer Uma continuação Do Space Jam Chamado de Space Jam 2 Então cara Eu acho que vai ser bacana Acho que vai ser melhor Do que a do primeiro filme Eu tô confiante Vamos lá pessoal Vamos lá pessoal Vamos lá Tá Aí 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 Preparados? Eu vou arrebentar Esses monstras Vão se arrepender De ter nascido Pessoal Vamos lá Curtir numa boa É isso aqui A certificação pro filme Aqui Ó Olha aqui É sério Você não ouviu errado 37% De aprovação Sério O conceito dos críticos Falam que é uma animação Extremamente genérica E é claro Que alguns conceitos Podem ser um pouco Um pouquinho genéricos E só isso mesmo Cara Eu não concordo Com essas críticas não E também O público Também não concorda Com essas críticas Esse filme Merece um 90% Velho Sério É um lindo filme Assista Que lindo Cara E com certeza Esse filme Se passa em uma era Classical Que pode ser Um pouco lembrado Do que a era do gelo E é só isso mesmo Esse filme Merecia bem mais Eu te amo E o meu almoço Já vi que você quer muito Saber como eu e minha mãe Nos separamos Eu tava guardando Essa história Pra corrida do salmão Mas então eu te conto Era provavelmente O quinto ou sexto dia Mais frio De toda a minha vida Parece boa Deixa pra contar lá Acha mesmo? Acho sim E em primeiríssimo lugar O segredo dos animais E olha só Antes de tudo Vou falar a classificação Desse filme Desse filme 22% É 22% Cara Eu acho esse filme Super divertido Bem engraçado Com uma animação Não até que boa Mas até que agradável É O filme pode ser Um pouquinho Lixo Mas o público Mas o público gosta E claro né Teve esse filme Tem uma avaliação Miserável É sério 22% de aprovação Você tá falando sério? É Faz tanto tempo Que eu não vejo muito Esse filme A qualquer momento Então eu não vou falar Bastante coisa Sobre esse filme Mas só que velho 22% é muito pouco Velho Muito pouco Pra esse filme É E várias pessoas Amam esse filme Mas principalmente Os brasileiros É Até que esse filme Foi o maior Estouro Do pau-brasil Bom pessoal Esse foi o vídeo De hoje Então se você curtiu Esse vídeo Mete o dedo Nesse like Pra garantir É de graça E você gosta Dessas animações Que eu citei Aqui Ou não gosta Deixa aqui nos comentários E também pode Se inscrever no meu canal Que também É de graça Pode garantir Que ele que tá inscrito Se inscrevesse E também Ativar as notificações Para não perder Nenhum dos próximos vídeos E também Mandar pros seus amigos E pras suas amigas E também Seguir nas coisas Que você deve seguir Que são Facebook Twitter Instagram Segue lá Então né É só isso mesmo pessoal Um grande abraço Um grande beijo E tchau Tchau